Pra o sorteio veio uma moto, um prêmio tão valoroso E os vaqueiros se prepara pra correr o boi vaidoso Tá todo mundo animado, vaqueiros tenha o cuidado Que este boi é perigoso O chifre de vaidoso tem um metro de altura Corre de cabeça abaixo por dentro da mata escura Madeira virando facho e vai pular em um riacho Com três metros de fundura Os vaqueiros se apura pra passar no grotijão Quando passa não vê mais pra onde foi o barbatão É lindo esta brincadeira Vaqueiros perde a carreira Mas não perde a profissão O rádio e televisão Vão fazer o comentário Com oito dias nós vê Passa na TV diário Vaqueiro fez a escolha Festa em Porto da Folha É muito lindo o cenário Boi vaidoso eu comparo Com o símbolo que Jesus trouxe Recordo freio angelino Seu nome não se acabou São flores de encomenda E o boi volta pra fazenda Por nome um buzeiro doce Seu Antônio chama ele oce Leva o boi pra ração Depois reúne a família Na mais perfeita união Olha o boi e pega a ri E junto vão assistir Aí mais na televisão Olha o boi e pega a ri E junto vão assistir Aí mais na televisão Ô saudade É origem, é tradição Aí a história do vaidoso O bom de dar o canal Que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca Os próximos vídeos E aí Obrigado.